Patrícia, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez a MorenoPE.com Bom dia, Valter Cavalcante e a todos os ouvintes da MorenoPE.com É alegria estar aqui nesta manhã para a gente conversar Ok, Patrícia. Patrícia, para a gente começar aí, essa semana, aliás, semana passada, quando a gente colocou Aquela, acho que já faz mais ou menos 15 dias, né? A gente colocou aquela matéria na MorenoPE.com aqui sobre a sua pré-candidatura Então, houve elogios, houve críticas, mas houve uma crítica lá que eu fiquei, assim, observando E, às vezes, as pessoas fazem crítica, eu acho que toda crítica, ela tem que ser bem-vinda, desde que seja construtiva Mas, primeiro, para a pessoa fazer uma crítica, ela tem que ter, né? Uma solidificação, ela tem que acompanhar algo para dizer se isso é ou não é, né? E teve uma das críticas lá que eu estava observando, que disse que você não fez nada durante esses quatro anos Não apresentou nenhum projeto na Câmara, não fez nada absolutamente como vereadora Então, nós gostaríamos que você agora explicasse para a população morenense, para esse que talvez ele fez a crítica sem observar Ou acompanhar os trabalhos da Câmara, que é transmitido ao vivo pela MorenoPE.com todas as terças e quintas Talvez ele não goste de acompanhar pela MorenoPE.com, né? Aí gostaríamos que você falasse um pouco para a gente sobre essa sua trajetória, esse seu primeiro mandato como vereadora O que você vem apresentando na Câmara, mesmo sendo líder do governo municipal na Câmara Como é que você vem apresentando alguns projetos que tem beneficiado a população e algumas classes trabalhistas, principalmente dentro da parte do município É, Walter, a questão da crítica e do acolhimento é um processo natural quando o nome é colocado numa pré-candidatura Mas, na verdade, a gente observou com muita tranquilidade essa questão das críticas E quando vimos a crítica com relação a que nada foi feito em momento algum A gente percebe que as pessoas não têm um cuidado Uma pessoa, quando vem com uma crítica dessa, ela não tem um cuidado de procurar ver a página da pessoa nas redes sociais Onde, como você colocou, assisti a memória que tem o histórico pela MorenoPE das nossas sessões Mas, então, com muita tranquilidade, a gente tenta pontuar que, em questão de requerimentos, a gente conseguiu passar da faixa Tranquilamente, da faixa dos 200 requerimentos ao longo desses 3 anos e meio E, assim, teve um cuidado de ser pontual em algumas coisas e precisar, inclusive, repetir esse requerimento Só com a intenção de fortalecer A gente começou lá em 2013, quando ainda, em termos de projeto, lá em 2013, quando ainda não era uma obrigação nacional Quando os agentes comunitários de Moreno, como a grande totalidade do Brasil, ainda recebiam o salário mínimo E tinha qualquer tipo de gratificação, à mercê da gestão municipal A gente conseguiu trazer um projeto, que naquele momento tinha sido bastante exitoso em Londrina E fazer com que o repasse do Ministério da Saúde se tornasse, no município, o salário O valor flechado do salário dos agentes O que, naquele momento, representou um ganho real para a categoria Uma coisa que, um ano e seis meses depois de sancionado, passou a ser obrigação nos municípios Mas ainda temos vários municípios, inclusive aqui em Pernambuco Municípios, inclusive, com maior poder financeiro Que não ainda trabalha com esse repasse total Uma grande questão também, que ficou na nossa... que saiu do nosso gabinete Foi a articulação do programa Amigos do Peito Pois existe uma demanda real de Moreno De que as mulheres, elas precisam fazer o exame de mamografia É um exame que tem salvado vidas de uma forma muito pontual E havia, em outras épocas, um trabalho de mamografia Muito disperso, que não tinha um agendamento E no Ministério da Saúde, existe verba específica para a gente E a gente conseguiu fazer essa articulação E conveniar Moreno, que fica, de uma forma Por um cronograma, acontecendo 240 exames por mês Inclusive, no ano de 2014, a gente conseguiu, pela primeira vez Levar a mamografia até a zona rural Conseguimos atender e temos os registros do atendimento em Massaranduba No atendimento, no Engenho Porcinho Uma coisa nunca vista, porque quanto mais o serviço de saúde chega até a população Mas, essa população consegue uma adesão a esse atendimento Uma outra questão também Foi uma solicitação de demarcação das zonas rurais Porque o município, ele perde, perde muito em recursos Quando ele não tem toda a sua situação rural demarcada e limitada Foi uma coisa que a gente conseguiu efetivamente ver acontecer em 2014 Uma outra coisa, assim, que inclusive me deixou bastante magoada Quando eu vi um comentário na rede social Essa, particularmente, mexeu muito comigo Foi a questão de que alguma pessoa fez um comentário Ridicularizando a municipalização que nós demos Através de projeto de lei, a Marcha para Jesus Porque a Marcha para Jesus, ela é uma data específica Onde qualquer igreja pode pegar essa data E mobilizar toda a comunidade para fazer um dia de evangelismo na cidade Porque ela só tem um objetivo Que é o resgate de vidas levando para o cunho evangélico Não é necessariamente de uma igreja específica Se é uma igreja que toma a frente e convida as outras Isso é uma questão pontual Mas ela não é específica de uma igreja E foi colocado que era ridículo porque prejudicava as outras religiões Não, não prejudica A ideia é fazer esse momento de evangelização E de trazer os jovens que precisam E precisam muito de formas efetivas De todas as práticas Que possam Que possam Levar à tona esse discurso De que a gente precisa fazer e fazer urgente Alguma coisa efetiva pelo nosso jovem Ainda continuando Nós trabalhamos por requerimento A reestruturação dos conselhos Visando a questão do controle social A reestruturação do SAMU A reforma dos postos Onde a gente viu Com muita alegria Chegarmos até A reinauguração do posto Heráclito Montenegro da Coab O posto Maria Cristina Por esses dias a gente vai ter a alegria De ver reformado Que são unidades grandes E simbólicas No nosso município Nós tivemos um projeto Que a gente ainda sonha Em vê-lo pronto Que é a questão da revitalização Das calçadas É uma coisa que fala Diretamente com segurança E com mobilidade É uma coisa que a gente precisa Ainda ver acontecer Ainda há tempo Da gente ver acontecer Isso no nosso município Porque repercute Repercute diretamente Na vida das pessoas É uma coisa que realmente A gente tem uma necessidade Muito grande aqui As nossas calçadas Que por exemplo O acesso ao cadeirante Em algumas localidades Não tem condições De você estar andando com cadeirante E numa calçada aqui em Moreno Você tem que andar via rua Disputar um espaço com os carros Agora Patrícia Brasil A gente sabe que Muitas vezes Há projetos que chegam A Moreno E aí fica aquela polêmica É governo federal É governo estadual Ou é municipal Isso não é municipal Mas a gente sabe que Todo e qualquer projeto Seja ele do governo federal Ou do governo estadual Para ele chegar ao municipal Tem que ter um projeto Tem que ter toda uma articulação Isso não vem assim Chamou e ele chega Como é que está hoje A situação do município Já que você é uma vereadora E muita gente observa ali na câmara Quando a gente faz a transmissão Líder do governo Líder do governo Principalmente a oposição Chama muito você assim Estabelece assim Até porque você é aquela pessoa Que intermedia Quando há uma conversa Entre o prefeito E as classes municipais Dos servidores Como é que está a situação Do município hoje Porque o município Encontrava muitas dificuldades Em chegar a projetos Para Moreno A questão do calque Foi muito falado sobre isso E algumas pessoas Dizem que não Isso não procedia Que Moreno Não estava no calque Aquela conversa toda Como é que está a situação Hoje do município Veja só Para quem não sabe O calque É o SPC Serasa Dos municípios E o nosso município Já estava há bastante tempo Nessa situação Então ao longo dos Praticamente Três primeiros anos Do governo O município Não pôde conveniar E se preparou Os projetos E se aguardou Esse momento Onde a gestão Adilson Gomes Filho Conseguiu fazer Todas as negociações Tirar todas as certidões Para dessa forma Tirar o município Do calque Uma situação Já bem nova Já fruto De toda essa Situação nova Do município Estar regularizado Junto a essa questão Que ela é Basicamente Uma questão de crédito E certidões É Esse momento Agora É a semana passada A gente teve A grata notícia De que Através do Ministério dos Esportes O município Vai estar conveniando E vai estar recebendo Uma ação Que ela vai trabalhar Exatamente Com o público jovem Com o nosso público Estudantil Da rede pública Que serão Uma verba Num repasse De uma média De um milhão De reais Onde teremos Com isso Oficinas de handebol Voleibol Futsal Arte educação Ginástica Esportes radicais E jogos populares É bem É importante Que se diga Que isso é uma verba Específica Ministério dos Esportes Se trabalha Com essa área Para depois não achar Que está chegando Um milhão E esse um milhão Esse um milhão Devia investir na saúde Esse um milhão Devia investir no carnaval No 2017 Que vem aí Ou no São João Mas esse um milhão Especificamente Para essa área Especificamente É bom que se diga Porque esse projeto Essa liberação Faz parte De um leque Enorme De projetos Que foram Distribuídos Nos ministérios Afins Para se ganhar tempo Enquanto se resolvia A situação do cálculo Então a primeira Que saiu Dessa leva Foi a do Ministério dos Esportes E a gente está Feliz com isso E sabe que chegou Um bom momento Onde a gente vai Trabalhar Uma realidade Esportiva E de atividade Para os nossos jovens Então hoje a gente Poderia dizer assim Para a população morenense Que a questão do cálculo Está resolvido Moreno hoje Já está tranquilo Para tocar Que esses projetos Possam chegar aos poucos Sim Certo Então está aí gente São 11 horas 11 horas e 20 minutos 11 horas e 20 minutos A gente está aqui Com a vereadora Patrícia Brasil Estamos hoje Referendo ao município Ela como líder do governo Como vereadora Pelo PSB e Moreno Falando um pouco Sobre o seu trabalho Frente a Câmara Municipal E também Passando para a gente Toda essa questão Do município E vamos falar daqui a pouquinho Com certeza Tem muita gente Aguardando Para que Patrícia Fale sobre O seu nome Que foi lançado Como pré-candidata Ao executivo municipal Já que o prefeito Dilucinho Gomes Publicou uma carta Aberta à população E deixou claro Que não vai se candidatar A reeleição Para o executivo municipal Até porque ele disse Bem claro na carta Que não tem nenhum projeto Pessoal político E quer sim Dar continuidade aí Para que o município Possa avançar no desenvolvimento Ficou bem claro Esse aspecto Então daqui a pouco Ainda vai falar Não se não fiquem Não é que ela vai falar Sobre isso Porque quando o nome dela Foi publicado aí Houve uma polêmica Muito grande Nas redes sociais É aquilo Houve críticas Como eu disse no início E houve também Elogios Agora Patrícia Brasil Eu estou falando ainda Dessa questão do calco Eu me lembro muito bem Em 2010 Se não me falhamento Nós temos inclusive Essa gravação no Youtube Na moreno.pe.com O atual vice-governador Raul Henrique Era deputado na época Pelo PMDB Federal Deputado federal E trouxe uma emenda Parlamentar para Moreno Num valor de 300 mil reais E que essa emenda Exatamente ia Fazer uma quadra poliesportiva Para o município Uma área que o pessoal Pudesse praticar os esportes Pudesse praticar A sua caminhada Essa coisa toda E Moreno Não recebeu Essa emenda Que na época Até perguntei ao deputado Deputado Como é que fica agora Essa emenda já está liberada Esse dinheiro já Ele disse Vai depender do município Se a documentação Estiver em dias Tranquilo Esse dinheiro já está na conta Agora se não tiver Tem um prazo E ele Volta e chau E o município Não tem mais direito A essa emenda E realmente foi o que aconteceu Então isso é uma prova De que realmente O município estava impedido Nesse sentido aí Por isso que houve Muito desgaste Nessa questão de Muitas coisas Não vieram para Moreno Ficar empancado Devido a essa questão Inclusive Essa situação do cal Que ela sofre Uma consulta mensal As certidões Para que o município Esteja fora do cal Que elas são emitidas De 30 em 30 dias Então é Uma situação De controle interno De controle interno Direto Consecutivo Não pode Não pode esmurecer Não pode deixar De estar com Seus limites prudenciais Mostrando Um exercício De controle E está encaixando O município Na lei de responsabilidade fiscal Toda essa situação De controle Ela tem que ser vista Pontualmente Pois o cal Que ela é Ele é uma situação Muito importante Crucial Para o desenvolvimento Do município Mas ela fala Diretamente De controle De controle Qualquer certidão Que se deixe De pagar De perder o prazo O município Perde o cal Isso Patrícia Brasil É vista muito Aqui em Moreno Na questão Saúde 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 Sempre ali presente Junto com você Tentando buscar Uma solução Para algumas dificuldades Encontradas Até no setor financeiro Principalmente Na questão De salário Aquelas coisas Todas Hoje A questão Da saúde No município Patrícia Que é uma das coisas Muito cobrada A atual gestão A questão Do Beroxoa Você tem alguma Alguma notícia Para a gente A questão Do Beroxoa E o pessoal Espera que ele volte Lá para aquele prédio Lá no Bairro Nossa Senhora de Fátima Veja só Walter As pessoas Cobram E elas cobram Com muita razão Porque É A unidade Da policlínica Beroxoa Nossa Senhora De Fátima Ela saiu Daquela unidade Para sofrer Uma reforma Enquanto isso Ela foi acolhida Por meio De um convênio De um repasse Da prefeitura Para a unidade Armindo Moura Dentro das instalações Do Armindo Moura Só que Por toda uma questão De construtora De empresa Que cuidou Da reforma Foi se atrasando Se atrasando A questão Da obra O ano passado Quando se imaginou Que a obra Ia finalmente Ser entregue Para ser devolvida A população Morenense Houve toda Uma situação De parte Elétrica Série Onde a equipe Técnica Disse que De forma Alguma De forma Alguma Aquela Eletricidade Aguentaria As novas Aquisições De equipamentos Que o município Tinha feito Tinha feito Então Isso foi muito Colocado E abordado Inclusive Com o Conselho De saúde Que ficou Trabalhando Com um novo Prazo Nós acreditamos Que agora Em maio De 2016 A gente Esteja Entre maio E início De junho Retornando Para a nossa Casa de origem Que é a Policlínica Bero Uxoa A comunidade De Moreno Muito principalmente O entorno Do Bero Uxoa Sente muita Falta Daquele Serviço Houve uma mudança Muito grande Da questão De rotina Dos postos Com Aquele momento Em que Todo O município Precisou Abrir mão Dos seus 500 Contratados E vi Todo O pessoal De origem Do concurso Onde muitos Profissionais Foram trocados E depois Em não se adaptar No município Ou E galgar Uma outra Realidade Foi se trocando E As pessoas Sentem Sentem Toda a questão Do atendimento Como também Hoje a gente Vive Nos municípios Uma questão De burocratização Muito grande Então Se mudou Se mudou Se mudou A forma De administrar Hoje não se administra Como se Com agilidade E com a precisão Que se gostaria E sim Tudo passa Por uma demanda De licitação A lei A lei de responsabilidade Fiscal Hoje Fiscaliza muito É muito em cima Pois é Muito em cima E há toda Uma burocratização Específica Para qualquer Para qualquer Elemento Dentro Da atividade Pública Agora Patrícia Eu não sei Se você tem Esse dado Aí Eu recebi Essa semana Uma confirmação Aqui no meu pé De ouvido Porque Você sabe Que A foto da Moreno Eu escuto Chegou para mim Ainda falta Confirmação Por isso que eu queria Ouvir Se você tiver Também agora Você diz Se não tiver Você pode depois Falar para mim Confirmar De que A emergência Do Belo Show Estaria voltando Dia 13 de maio Para o prédio Tem alguma Confirmação A respeito disso Eu não tenho Uma confirmação Da data Certo Mas sei Que está se trabalhando Assim Com muito afinco Para que isso Seja o mais rápido Possível Eu não tenho A confirmação Da data Hoje Mas é uma realidade A gente sabe Que a saúde Precisa Estar Elevando A questão Do atendimento Para que as pessoas Sintam Tem que se transpor A questão Da burocracia E se encontrar Mecanismos Que agilizem Para que as pessoas Sintam esse cuidado A gente percebe Existe uma dificuldade Imensa De contratação A gente tem Um processo Que não era A melhor Das soluções Mas era A única Que tínhamos Que era a questão De uma organização Social Para estar Contratando profissionais Porque hoje O município Carece de Contratação urgente De clínicos De pediatras De mais cardiologia De mais dermatologia A gente precisa ter Pelo menos Um neurologista Na rede E hoje A gente tem Impossibilidade Real De contratação Porque é um efeito Escada Um efeito Dominó Se aumenta O nível De contratação O município Aumenta O limite Prudencial E cai Do calque E trava Todos os outros Convênios Então Está se buscando Uma solução Porque essas Contratações São urgentes Para que as pessoas Possam ter O atendimento Que elas precisam Dentro do município Quer dizer Às vezes Muitas pessoas Que estão fora Acham que é fácil O município chegar Vem cá médico Vem cá turma Neurologística Cardiologista Vem cá aqui Para Moreno Nós vamos ter Uma saúde 100% A gente sabe Que essa questão Da saúde Hoje no Brasil É no Brasil Todo Não é só Moreno A gente está vendo O que está acontecendo No Rio de Janeiro Na saúde A gente está vendo O que está acontecendo Com os servidores Estaduais Lá no Rio de Janeiro Sem receberem Os seus proventos Então quer dizer A questão hoje Passa por todo o Brasil A gente sabe Que a maior parte Dos recursos Está na mão Do governo federal Os municípios Sofrem muito com isso Principalmente agora Com toda essa Indecisão Que o país Está atravessando Mais sofrimento Mais carga Para os municípios Então os prefeitos Ficam realmente De mãos atadas Em alguns momentos E sem saber O que os espera Porque nós temos Uma queda mensal De média De 600 mil reais Não pode passar De 54% Quando passa Já dá bronca Pois é E temos uma queda De SPM De uma média De 600 mil reais Mensal E eu fico imaginando O que é que nos Reserva o futuro Pois Não só Morem Mas a grande maioria Dos municípios De pequeno Porto Vivem das transferências federais Exatamente É complicado É complicado Olha gente São 11 horas e 30 minutos A gente vai fazer o seguinte A gente vai fazer Um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente vai voltar Dar esse bate-papo aqui Com a vereadora Patrícia Brasil Aí nós vamos entrar Nessa questão aí Política Vamos falar com ela A respeito Do seu nome aí Como pré-candidato Como é que ela vê Esse aspecto Como é que está Toda a movimentação Dentro do seu partido As críticas Os elogios É isso aqui Que a Morempe.com Quer deixar aberto Para todos os partidos Para todos os pré-candidatos Que aí estão Vamos trazer os demais aqui Porque aqui o espaço É democrático Para que cada um possa Dentro do respeito Da responsabilidade Poder tratar do assunto Chamado Moreno A nossa preocupação É o nosso município Não é saber agora Quem é melhor Quem deixou de ser melhor Não é os problemas Que o município atravessa Como pode-se buscar Uma solução Quais as propostas Que tem reais Para que a população Possa ficar bem informada O nosso objetivo aqui É informar Aos nossos amigos internautas A gente vai um rápido intervalo E daqui a pouquinho A gente volta E são 11 horas 11 horas e 39 minutos 11 e 39 Estamos de volta aqui Com o programa Volta é Cavalcante Pela sua Moreno PE.com Seis anos Sempre com você E hoje no programa Nós estamos com esse debate aqui Esse bate-papo Com a vereadora Patrícia Brasil Que está nos falando Sobre o seu trabalho Como vereadora Nós estamos comentando Alguns assuntos da cidade Já que ela é do PSB É da base De sustentação Do mesmo partido Do atual gestor Adilson Gomes Filho Para quem queremos mandar um abraço Também com certeza Deve estar curtindo A moreno PE.com E o pessoal da prefeitura Também um abraço Para todo o pessoal Na prefeitura municipal Do Moreno Que sempre está acompanhando A programação Da moreno PE.com Tá bom São 11h40 agora Vamos voltar aqui O nosso bate-papo Com a Patrícia Patrícia Você queria fazer Só uma correção A respeito Desse Desse um milhão Que está chegando Para Moreno Para a questão Da área de esporte Pode ficar à vontade É só uma colocação Para ficar claro Que essa verba Ela é específica Para esporte e lazer Pois a gente Temos conhecimento Que há uma necessidade Urgente Que é a reforma E construção De áreas De lazer Reforma Das Reforma Das Quadras Esportivas A gente precisa Dar uma melhorada Mas Que também Está se buscando Através de convênios Uma questão específica Para isso E a gente acredita Que vai conseguir Mas Essa verba Que está Já Não é para a parte estrutural Não é para a parte estrutural Ela é específica Para essas oficinas Que eu citei Isso Então Está bem claro Que quando a gente Trouxe aquela questão Lá do passado Para o pessoal Não misturar aí As coisas E depois dizer Ah, mas se um milhão Devia construir uma quase Devia construir A academia da cidade Morena Aquela coisa Tem nada a ver Uma coisa com a outra São 11 horas e 41 minutos Patrícia Brasil Naquele dia Quando a gente soltou A matéria Uma mulher Para disputar As eleições Pré-candidata O seu partido Lançou o seu nome Já que o atual Prefeito O senhor Gomes Deixou bem claro Que não vai Disputar reeleição Ao executivo municipal Como você Captou toda A crítica E todos os elogios Que vieram Naquele momento Quando o seu nome Apareceu Realmente foi um Tumulto na rede social O pessoal já estava esperando Porque como eu já tinha colocado Que ia cair uma bomba em morena Ficou bomba Que bomba é essa Que já me chamaram De homem bomba agora Aí quando saiu lá O assunto Houve críticas Houve elogios Muitas pessoas Apoiaram Elogiaram Por ser uma mulher Que está à frente Porque a única mulher Que a gente teve Como prefeita aqui Foi dona Lúcia Maranhão Por oito dias Que está lá O registro na prefeitura E de lá para cá As eleições Geralmente são disputadas Entre homens Então Aquela coisa Meia machista Nas eleições De moreno E hoje Tem o nome De uma mulher aí No meio de vários Pré-candidatos Também homens E a primeira mulher aí Já entrando aí Nessa eleição Que se disse Que vai ser uma das eleições Mais disputadas em Moreno Como é que você analisa aí Patrícia Essas críticas E esses elogios Falta Na realidade Amanhã Fazem 15 dias Que a notícia Chegou Né E Eu posso lhe dizer Que Como a gente Recebe a maioria Das notícias Eu recebi Com muita tranquilidade A partir da hora Que o líder No município Do nosso partido Que é o prefeito Adilson Gomes Filho Declina Do direito dele De se recandidatar Né Ao cargo A minha candidatura Ela se torna Uma candidatura legítima Legítima Né Uma candidatura sim Quer dizer A pré né Pré-candidatura Né Essa pré-candidatura Então É a gente sabe Que Você Fazer parte Do núcleo Da atual gestão De uma gestão Seja ela onde for Você tem um teto Né Onde as pessoas Atribuem a você Né Toda A questão Da insatisfação Do que não se consegue fazer Do que não se consegue fazer Ele rotula É como você Mesmo Pontua A gente Temos um comportamento Ainda De lideranças A questão Do machismo Sempre imperou Sempre foi um homem Que esteve no poder Né Salvo esses oito dias Que a história nos aponta De dona Lúcia Mas A gente precisa Trabalhar sim É Com essa nova realidade Que é uma pré-candidatura Que a gente pode Garantir É uma coisa que me perguntam Todos os dias Por onde eu ando Tanto em Moreno Sede Como em Bonança Como na zona rural Patrícia Você vai enfrentar É que inclusive 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 Eu já escutei Né Eu gosto de ser positivo aqui De que Pessoas Não Isso aí é um jogo Um jogo da atual administração Né Um jogo da atual administração Que na verdade Em última hora O prefeito vai lançar o nome dele Saiu Essa conversa Lá do lado Da oposição Ela quer sempre sair Isso é normal No dia a dia da eleição Então É exatamente isso Que as pessoas estão perguntando Ou Patrícia Não Elas perguntam Se eu vou desistir Porque Graças a Deus É impressionante Essa adesão A essa pré-candidatura Mas a gente pode garantir Que ela só pode ser chamada De pré-candidatura Porque nós não chegamos O tempo O tempo Legal De ser dos candidatos Mas nós somos candidatos sim É uma candidatura É um nome Hoje dentro do partido O nome vem do partido É uma coisa que a gente conseguiu O que para nós era de grande importância Era que o grupo Né O grupo Os aliados Porque ninguém faz nada sozinho Houve toda uma situação De simpatia pelo nome A gente conseguiu converger Vários grupos Para essa pré-candidatura A gente tem visto A gente tem visto essa aceitação Crescente Como realmente Se ventilou essa possibilidade Isso partiu de pessoas Que ainda estão ligadas A outros grupos Pois a política Ela é bem mutável Né A gente Viu esses comentários E a gente realmente Não deu nenhuma importância A isso Porque de forma alguma A gente já está Fazendo um trabalho De fortalecimento Né Buscando ideias A gente vem sim Com a pré-candidatura Com o apoio do PSB Do governo do estado Porque a gente sabe E reconhece Que Morena avançou Saiu de uma situação Onde era histórico Que não tinha emprego Que não tinha perspectiva De futuro Que não tinha indústrias E hoje Não é mais falácia Hoje é uma realidade A gente vê a Capriche Vê a Tramontina Que quando elas estiverem No seu funcionamento pleno Elas terão 3 mil empregos diretos E a gente se pergunta Por que isso aconteceu antes? Hoje inclusive Já há um funcionamento Na Capriche Tem uns 500 funcionários 500 funcionários Dos quais Uma média de 410 Uma média São morenenses Em média Isso ainda é muito pouco Diante da capacidade Que eles acreditam chegar Nos próximos meses Mas isso Muda a realidade A gente vê um futuro Onde Moreno Deixa de ser uma cidade Hoje muitas pessoas Morenenses Já estão trabalhando Dentro de casa E a verba Voltando para dentro Do município Ainda de uma forma Pequena A gente poderia dizer Hoje a população Que o distrito industrial Já é uma realidade É uma realidade Hoje nós temos sim Um distrito industrial Existe muita articulação Existe um sentimento De credibilidade Em Moreno Para que possa Se chegar E aportar aqui Essa é uma realidade Que a gente Que a gente não está criando Real de discutir De discutir sim O futuro dessa cidade O que a gente O que a gente precisa O que a gente precisa Trabalhar De uma forma Contínua Que são os serviços básicos A gente sabe Que diante dessa realidade Onde o governo A Dilson Gomes Filho Foi um governo de transição Onde se pegou Um município Cheio de dívidas E a gente caminhou Para essa nova realidade No meio de todo Esse tiroteio De toda essa bronca A gente percebe Um gestor Que não tem Um projeto pessoal E que A grande O grande desafio É continuar Trabalhando Moreno Uma nova realidade Certo Então Quando a gente Coloca essa Pré-candidatura Na rua A gente Coloca também Uma pré-candidatura Onde foi muito bem Trabalhada A questão da autonomia Da autonomia E a gente vai sim Apresentar Um novo projeto Um novo projeto Um projeto Com o olhar do cuidado É E por que não dizer A gente não vai É Deixar de trabalhar Essas questões básicas Ter um olhar Sem dúvida Né Que é a minha área Um olhar mais Presente na saúde Um olhar mais presente Na questão Da vida Do cuidado Das pessoas É É como foi dito É como sempre Tem sido dito Né Por Adilson Gomes Filho A gente A gente Herda Um governo Melhor Porque a gente Herda Uma condição De trabalhar Com todos Esses convênios Que estarão Engatinhados A gente Sabe Que tem muita Coisa aí Para acontecer Para acontecer E a gente E a gente Momento nenhum Está vindo dizer Enquanto É E sempre foi A minha postura Na câmara De vereadores A gente Nunca disse Que a gente Estava no paraíso E que estava Tudo bom Mas não está Bom em Morena E não está Bom em nenhuma Cidade do Brasil A gente A gente sabe Que o atual Gestão O atual Gestor Adilson Gomes Atravessou Muitas dificuldades E vem atravessando Essas dificuldades Por exemplo A questão Da saúde Houve muitas Críticas na área Da educação Se bateram Muito em cima Inclusive Quando seu nome Foi lançado Para a candidatura Foi anunciado Como sendo Aquela candidata Que iria Substituir No caso A questão Da reeleição Do prefeito A oposição Em si Disse Por exemplo Teve gente Até que comemorou Chegou para mim A informação Que tem pessoas Que comemorou Achando que Vai ser uma mulher Vereadora Patrícia Brasil Em primeiro mandato Então O prefeito já desistiu Tinha aquele medo De o prefeito Ir para a reeleição Porque Sempre dizem Na gíria popular Está com chicote Na mão Está com poder Na mão E hoje o prefeito Nilson disse Não, não estou Na reeleição mais Não tenho Projeto pessoal Político E hoje Passo essa O partido Vai concorrer Claro A eleição Mas com Um nome diferente Aí Patrícia Como é que você vê Esses comentários Da oposição Até inclusive Falaram até em pesquisa De 90% De rejeição Aí Do atual administrador Que essa pesquisa Eu não vi oficialmente Particularmente não vi Se fala Se comenta Na cidade Mas eu Mas eu Como comunicador Não vi Essa pesquisa Não chegou Nas minhas mãos Não chegou Nas mãos Da morenope.com Pode ter Até um desagrado De várias pessoas Aí Não sei quanto Não entro No método Da questão Da pesquisa Agora Nenhuma pesquisa Oficial Chegou A morenope.com Mas como é que você vê Essa crítica Aí Do lado Da oposição Pois é A crítica Ela faz a gente Pensar Como existe Uma lacuna Para a gente Estar trabalhando Esse novo projeto Que também Não é um projeto Pessoal Quando Vimos A vinculação De que era uma candidata Que tinha uma possível Reeleição Na câmara Porque existem Duas situações Existe um tipo De crítica Que diz Que era uma vereadora Que nada fez E existe Uma outra crítica Que diz Que era uma Vereadora Que tinha uma Possível Reeleição Então A gente Pega todas Essas críticas E elas servem De combustível Para uma Única realidade A gente tem Condições sim De chegar Em todas As casas De Moreno E todas As casas Onde a gente Tiver as nossas Portas abertas A gente vai ter A tranquilidade De dizer sim Que precisa melhorar Que a gente Precisa acreditar Num projeto Destituído De qualquer Machismo De qualquer Preconceito Porque É mulher sim Mas isso De forma Alguma Pode estar Diminuindo A sua capacidade Administrativa De forma De forma Que tem Que tem uma Que tem uma necessidade De aprimorar E de aprimorar Muito De melhorar Muito Essa questão Partidária De ter tido Desde a primeira Conversa Toda a liberdade De aceitar Essa pré-candidatura Sem nenhum tipo De compromisso De compromisso Com quem Da gestão Da gestão Então Essa coisa É a coisa Mais forte É a questão De que a gente Não vai desistir Não vai desistir Dessa pré-candidatura É uma coisa Que eu quero Deixar Claro Então quer dizer Que fica bem Claro A população Patrícia Brasil Vai Se Deus assim Nos permitir Estaremos indo Para uma convenção No momento certo Estaremos sim De porta a porta Mostrando Mostrando Essa possibilidade Sim De a gente Estar Derrubando Esse Esse preconceito Porque é muito triste Você ver Uma crítica De aposição Vai lavar roupa Vai cuidar Da sua casa Dos seus filhos A mulher pode Cuidar de casa Cuidar de filho Ser profissional E pode administrar Uma cidade sim Pode administrar Uma cidade sim A gente quer Mostrar isso Porque Nesse momento Né No mundo globalizado A gente não pode Aceitar Uma discussão Nesse nível A gente não pode Não pode aceitar Que Porque a gente Teve uma administração A gente está tendo Uma administração Que para que Essa questão Do calque Do município Ela não saiu De graça Ela Ela levou Com ela A chegada De um município Fora do calque E podendo conveniar Ela leva com ela A popularidade De um gestor Isso é uma realidade Houve um preço Houve um preço A ser pago Foi o preço Da impopularidade Mas Se tornar impopular Porque Em detrimento De todos Você precisa Muitas vezes Brigar Com uma categoria Ou com outra Que sofre Que tem seus direitos Que tem seus direitos Assim Reduzidos Que tem toda uma discussão Para se polemizar Que a gente Não desconhece Os direitos Das categorias Mas sabe Que há um novo Caminho de diálogo A ser construído A gente tem um município Onde essa questão Do calque hoje Ainda impossibilita Até o dia Que a OS Sair do papel Impossibilita Que a Secretaria De Saúde Volte A estar pagando Gratificação SUS E repasse de PEMAC Que foi uma luta Nossa também A garantia Desses direitos E hoje Esses profissionais Estão lá Insatisfeitos Com muita razão Porque Deixam de receber Essas duas verbas Que compõem salário Para que essa situação Se coloque Mas há todo um esforço Para que Reduzindo folha A questão específica Da saúde Para ser clara Reduzindo folha Com essa questão De OS A gente possa Estar viabilizando sim Viabilizando sim O retorno Desses dois repasses Porque é justo E já era garantia No salário Desses profissionais Dentro Até você Pegando dentro Dessa linha Do raciocínio Já que o tempo Da gente aqui Já está corrido Aqui um pouco A questão da OS Como é que está A questão da OS Hoje Porque Houve aquela Reprovação lá E depois voltou Como outro projeto E houve o embargo De um dos vereadores Lá que chegou Ao Ministério Público Como é que está Essa questão da OS Hoje A OS Retornou A Câmara De Vereadores E está Para uma nova Votação Ela hoje Encontra-se Já Em pauta Para ir Para a primeira Comissão Inclusive Inclusive De explicar O tempo Inteiro A organização Social Dos profissionais Que cuidam Do nosso povo Andas E a Secretaria Então Vamos aguardar Já também Já também falar Dessa pré-candidatura Deixando bem claro Que nós vamos trazer Também os outros Pré-candidatos Que aí estão Se apresentando Para que eles Também falem Das suas propostas Porque O nome deles Serão viáveis Para o município Aqueles que talvez Já passaram Também no poder Que falem Porque novamente Querem voltar Tudo isso aí A gente vai trazer Aqui Porque a MorenoPE.com É um espaço Livre E democrático Dentro do respeito Para com todos Então gostaria De você fazer As suas considerações Finais Walter Eu quero lhe agradecer O espaço A oportunidade Mas principalmente A forma transparente Com que você trabalha A gente se coloca À disposição Para outros momentos Igual a esses A gente Sabe Que A comunicação Ela se torna Muito importante E a gente fica Muito feliz Quando a gente tem A oportunidade De falar Do trabalho da gente Em colegas Que a gente pode Estar falando hoje Nesse momento Da oportunidade Que a gente teve Dado Dada pelos morenenses Quando a gente Abraçou A questão de projetos Educativos Cursos para mulheres Artesanato Cortocultura Os trabalhos Que a gente tem Em duas comunidades De moreno Na Olaria E na Coab Isso ainda Fica muito aquém Do que a gente sabe Que o município precisa E Também A gente gostaria De dizer Que Essa Pré-candidatura No momento certo Que se tornar A candidatura Ela vai ser Uma construção Com os morenenses Com aquelas pessoas Que anseiam A estar nesse debate E a acreditar Que a gente pode fazer De uma campanha Onde a gente Não vai se apegar Ao que se diz De números Porque se a gente Fosse trabalhar Em cima de números De pesquisas Que a gente Escuta dizer Eu digo Escuta dizer Porque nunca Chegou na minha mão E nem chegou Perto de nenhuma Pessoa ligada a mim Uma entrevista E agora os números Já muda Porque sai A Dilson Com os filhos Entre a Patrícia Brasil Pois é Eu só espero Que esses canais De pesquisa Nos dê um tempo Nos dê um mês Para ver Como é que a coisa Acontece Porque a gente Vê isso Com muita naturalidade E se essas pesquisas Tiverem registradas Eu quero até avisar Se tiverem registradas No TSLA Manda para MorenoPé.com Que a gente divulga Pois é Agora que esteja registrada Eu só falo Aqui se estiver registrada Pois é Pesquisa registrada A gente está aqui Para reconhecer E para respeitar E independente Do resultado Para trabalhar Para uma melhoria Dos números Tá certo Muito obrigada A gente quer agradecer E desejar sucesso a você E gente agradecendo Também o carinho Da audiência De todos vocês Que ficaram conosco Na MorenoPé.com Nessa uma hora Continue aí Na nossa programação Vem muita música Tem a programação da tarde A programação da noite Para você acompanhar Tanto na rádio Como na TV Web Moreno Estou indo embora Dizendo que a vida Pode até ser Uma ilusão passageira Mas nunca se esqueçam Que a vontade de viver Essa é verdadeira Um beijo no coração De todos E até sexta-feira Amanhã é feriado Amanhã não tem sessão na câmara Amanhã é feriado É 21 de abril Dia de Tiradentes Não vai para o dentista não É dia de Tiradentes Aquele mártir Lá de Minas Gerais Não tem nada a ver Com ir para o dentista não Viu gente Amanhã é feriado Aí você continua Acompanhando toda a programação Da MorenoPé.com A gente vai estar atento Aos acontecimentos de Moreno Qualquer coisa A gente solta a bomba aí Que a gente é bombardeador mesmo Solta a bomba E sexta-feira A gente está de volta A partir das 11 horas Aqui no programa Volta Cavalcante Um abraço a todos E até sexta-feira Se Deus assim permitir Tchau pessoal Tchau pessoal